E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal, dessa vez aqui vamos falar 6 curiosidades sobre o Enderman, isso mesmo, esse bichão aqui bonito que está na nossa frente agora. E galera, são 6 curiosidades muito bacanas, espero que vocês gostem, e se vocês gostarem galera, já conto com o apoio de vocês pra deixar aquele joinha no vídeo, beleza? Então vamos lá galera, bora todo mundo aí, 1, 2, 3, deixar aquele likezão aí pra poder ajudar o canal, beleza? Então vamos lá galera, que ficou muito bacana essas curiosidades, bora lá pra primeira. Bom galera, vamos lá pra primeira curiosidade então. Bom, vocês sabiam que quando o Enderman fica preso numa teia de aranha dessas aqui, ele não consegue fugir, ele não consegue nem teletransportar. Então ele fica preso aqui de fato galera, olha pra você ver, vocês podem ver que eles estão querendo fugir, mas eles não conseguem porque eles estão presos, né? Isso aqui pode ser muito útil pra gente, né, se a gente quiser capturar um Enderman e tal. Muito bacana essa curiosidade aqui, eu confesso que eu também não sabia sobre ela. Vamos lá então pra segunda, uma hora ou outra ele vai fugir, tá galera? Bom galera, a segunda curiosidade fala que é impossível acertar um Enderman com uma flecha. E é verdade, olha esse aqui muito louco, até ele preso ele consegue fugir mano, é uma mágica, esse bicho é mágico. Olha que coisa, velho, ele não toma dano de flecha e também de bolinha de neve e etc. Aqui, vamos tentar então com a bolinha de neve, olha, olha a mesma coisa, ele foge, velho, olha que danado, velho. Bom galera, então a terceira curiosidade é sobre as coisas que esse Enderman fala, velho. É um pouco esquisito o que ele fala, é um barulho um pouco estranho, parece um barulho de abrir no porta-mala. Mas na verdade galera, são palavras, só que são palavras em inglês e de trás pra frente. E essas palavras são algumas como here, que é aqui, ou então what's up, que é como é que você tá, entendeu? Então são palavras que são de trás pra frente, velho, muito bacana isso aí, eu nunca poderei imaginar que é uma coisa dessas, velho, muito top. Galera, a quarta curiosidade é a respeito da inspiração pra fazer o tal do Enderman. Bom, como muita gente já deve ter pensado, ele foi inspirado no Slenderman, que é aquele bicho malvado da floresta, vocês devem conhecer, vai estar uma fotinha dele aí. Enfim, ele foi inspirado nele realmente, o que é muito bacana, né, velho, muito bacana mesmo. Bom, galera, a quinta curiosidade é a respeito da poção de invisibilidade. Se a gente jogar essa poção pra deixar ela invisível, vai dar pra gente ver todas essas partículas roxas, rosas, brilhando em volta dele, e o olho dele também. Olha aqui que bacana, dá pra gente ver o olho bem, 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 sei lá, difícil de ver. E as partículas também, muito interessante. Então o Enderman não pode se esconder com a invisibilidade, né, muito bacana também. Bom, galera, vamos falar então da sexta e última curiosidade. É que se a gente tiver usando uma cabeça de abóbora, igual essa daqui, ó, vamos colocar ela aqui na cabeça, o Enderman não vai ligar se a gente ficar olhando pra ele. Então vamos testar, olha aqui, galera. Bom, sem, vamos testar sem a cabeça, olha aqui, ele provavelmente vai fugir, viu, ele foge se tiver sem a cabeça. Mas se você tiver com a cabeça, olha aqui, ele não vai ligar de ficar do seu lado. E outra coisa muito interessante é que ele pode, inclusive, acabar roubando a cabeça de você. Como você sabe, ele rouba alguns blocos, né, galera? E se você ficar do lado dele assim, pode ser que ele roube até a sua cabeça de abóbora. Eu não sei se isso vai acontecer, porque é muito raro, vamos tentar aqui. Eu acho que não vai dar não, mas seria muito bacana, hein, Enderman? Pode pegar, vai. Pega a cabeça, por favor, velho. Pode pegar. Eu deixo. Não, Enderman. Ah, ele não quis a cabeça, galera. Mas, enfim, saibam que isso é possível, então não assuste se isso acontecer com vocês algum dia no Minecraft, beleza? Enfim, galera, então são essas as seis curiosidades a respeito do Enderman. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Como eu já falei, se vocês tiverem gostado, bora deixar aquele joinha aqui no vídeo. E se inscrever também no canal se vocês ainda não estão inscritos, beleza? Galera, vamos então lotar de like esse vídeo aqui. Quero contar muito com o apoio de vocês, galera. Bora lotar mesmo de like e divulgar também para os seus amigos que gostam de Minecraft e gostariam também de saber algumas curiosidades bacanas, né? Enfim, galera, então é isso. Fiquem atentos aos próximos vídeos que vão sair no canal. Não perca nenhum, muito vídeo bacana. E é nóis, então. Falou, um abraço, até a próxima. Fui!